Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um cabelo no imbispente Primeiro vamos iniciar fazendo a cabeça, óbvio Com a ajuda do pincel areógrafo, você demarca o jeito que você quiser fazer a franja Eu marquei até aqui, por exemplo Lembrando que o pincel areógrafo tem que ser o normal, tá? Tipo, eu vou mostrar Essa parte aqui tem a parte dos pincéis E o pincel areógrafo que eu estou falando é esse daqui Também tem o triângulo, trapezoide, partícula Nem sei se tem partícula do areógrafo Mas agora vamos voltar Faz um pontinho desse E desse pontinho é daí que vão surgir as mechas Né? Aí vocês vão fazendo assim De mecha em mecha Para fazer a franja vocês tem o que fazer Desse tipo de jeito assim Surgindo do pontinho E também, né? Fazendo de... Ponta por ponta A minha tá ficando assim, não sei porquê, né? Tá ficando muito estranha Eu acho que eu vou ter que refazer depois Depois desse, né? Aí vocês vão fazendo assim, ó Vão botando a mecha Que você fez Dentro Daquela parte do pontinho Aqui, né? Aí vocês vão indo assim Tudo bem? Hoje eu vou mostrar Como é que eu consigo Como é que eu desenho Aqui no bispante Eu já fiz E bispante quer dizer, né? Eu já fiz aqui a franja Tudo E a franja ficou um pouquinho Esquisita Me perdoe Esse tipo de franja Que eu fiz Então vamos terminar ela De um jeito mais estranho ainda Pronto Escolham o volume Não precisa ser tão grande Né, gente? Aí a partir do volume Vocês vão Peraí Aqui trava esse bispante A partir do volume Vocês vão descendo E aplicando, né? Peraí Aí vai E Faz assim E assim Peraí Aqui Esse Tem que ser do mesmo tamanho Tá bom, galera? Peraí Eu vou tentar fazer com pause Porque O bispante não deixa eu Tentar Pronto, gente Tentei fazer uma refazida Agora vamos botar As Linhas Que é Por fim Algo mais simples, né? Pelo que eu sei, né? E tipo Se eu conseguir Enverir isso Bem depois 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 Tudo bem Tá bom, gente? Porque A energia já vai acabar Aqui Né? E tipo Vai demorar muito Pra poder voltar Acho que só vai voltar Depois dessa chuva Que tá acontecendo aqui E depois Eu vou postar Esse vídeo Que Né? Eu nunca mais Fez vídeo Na última vez Porque eu fiquei Viajando muito E não fiquei com vontade De postar um novo conteúdo Gente Eu tive que refazer, né? Porque Eu tava aqui nessa parte Aí acontece que O Tal de vídima Recorder Tirou A gravação E Fique Deu um Um Pequeno Um pequeno Probleminha, né? Mas Eu vou continuar Assim Né? Vamos continuar A gravação Olha os Bem basiquinhos Né? E agora Vou fazer Um nariz E uma boca Agora na parte De pintar o cabelo Gente Primeiro Você tem que ir fazendo Esses risquinhos Assim Do início Até O fim Né? Do cabelo Gente Não liguem Gente Ou gente Ó Não liguem Para os raios Que Estiver Né? Se vocês estão Vindo Barulho de raios Não liguem Porque Está Assim Mesmo É Tentão Temporal Aqui na minha cidade E tipo Né? Está Fazendo Muito Tempo Chuvoso Por isso Por isso Está Esse Tipo De Temporal E por isso Que eu já estou imaginando Que vai acabar A Energia E eu só vou poder Postar esse vídeo Depois Depois E depois Né? Muito bem Aqui Agora Já estou Quase Terminando Quer dizer Ainda Estou na franja Aí Vocês vão Assim Pintando Assim Ó Em desenhos De papel Folha Assim Que não é Virtualmente Vocês Precisam Que Fazer Tipo Assim Ó Riscos Desse jeito Com o lápis Já no Hibispunt Vocês podem Pintar Do jeito Mais Fácil Desse jeito Que é Com o Aer Que é Com o Aer Aerógrafo Que dá Esse efeito De grafite Todo Né? Que faz Pelo menos Algo ser Uma coisa Boa De pintar Né? Ó Gente Está Ficando Assim No meu Né? E Tipo Tá Bem Legal O que Estou Achando Né? O jeito Que estou Conseguindo Pintar Meu desenho Hum Que faz Pelo menos Parte De alguma Coisa Boa Né? É Né? Aí Eu vou Pintando Assim 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 Essa Parte De cima Eu acho Que não Precisa De tanto Brilho Como Na Parte De Baixo Pronto Gente Eu já Terminei A parte De cima Agora Vamos Para Esta Parte Que é A parte Da Do Cabelo Né? Como eu Possa Dizer Peraí Deixa eu Dô Uma pausada Para não Acabar Meu Amarzenamento Ó Gente É Só você Ir Riscando Às Vezes Um pouquinho De pouquinho Para pouquinho Né? Que já Vai Ficar Com Um Bom Resultado Como eu Possa Falar Né? Aí Vai Indo Para Indo E para Indo Acho que Eu vou Aumentar Um pouquinho O meu O meu Né? Meu Gosto Para não Ficar Tão Tô Né? Tem que Ficar Dando Aqueles Esquinhos Que ninguém Aguenta Né? Peraí Aí Eu vou Assim Né? Fazendo Assim 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 Ó Assim E Eu vou Aí Riscando Quer dizer Riscando Não Pintando O cabelo Desse Jeito Muito bem Gente Ficou assim Meu cabelo Deixa o like Se você gostou E tipo Eu tô pensando De passar Aqueles marrom Assim E eu tô Tentando Ver Se eu Vou Fazer um Vídeo Para pintar Ele De ruivo E realmente Eu sei pintar Ele de ruivo Aqui Por isso Que minha foto De perfil Daquele jeito Só que Isso vai ser Para um Outro Vídeo Sorte Que não Acabou A energia Beijos Tchau 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 Tchau